Aqui vem o Boom Shakalaka! E eu digo NBA e ABA porque o único jeito de eu procurar isso no Basketball Reference, que é o site onde eu procuro praticamente tudo aqui pro Boom Shakalaka, o único jeito de procurar lá é com as duas ligas, junto com as duas ligas. Vocês vão ver que tem três ocorrências de triple-doubles de estreantes na ABA, mas eu não podia simplesmente riscar da lista, porque esses jogadores que estrearam na ABA não estavam com a sua estreia na NBA computada como uma estreia, porque na busca eles já tinham estreado na ABA. Acho que deu pra entender, né? Como não dava pra fazer a busca nas duas ligas separadamente, eu tive que fazer tudo junto. Então, vamos lá! Começando na temporada 54-55, dois estreantes conseguiram, Bob Paddett, então no Milwaukee Hawks, e Jim Tucker, jogador do Syracuse Nationals, hoje Philadelphia 76ers. Em 55-56, tivemos três jogadores. Tom Goula, do Philadelphia Warriors, conseguiu seis. Kenny Sears, do New York Knicks, conseguiu um. E Maurice Stokes, do Rochester Royals, hoje Sacramento Kings, ele teve uma carreira curta na NBA, devido a um problema de saúde, ele conseguiu uma vez. Em 58-59, tivemos dois jogadores. Guy Rogers, do Philadelphia Warriors, conseguiu três. E Elgin Baylor, então no Minneapolis Lakers, conseguiu uma vez. Em 60-61, tivemos 26 triple-doubles do rookie Oscar Robertson, então no Cincinnati Royals, hoje Kings. E mais dois de Jerry West, no Los Angeles Lakers. 28 triple-doubles de estreantes, são um recorde até hoje na história da NBA. Em 62-63, apenas um triple-double de estreante, Dave DeBuscher, pelo Detroit Pistons. 63-64, mais um triple-double de estreante, Jerry Lucas, pelo Cincinnati Royals. 67-68, tivemos três jogadores. Art Williams, pelo San Diego Rockets, hoje Houston Rockets, duas vezes. Walt Frazier, pelo New York Knicks, duas vezes. E Connie Hawkins, pelo Pittsburgh Pipers, da ABA, uma vez. Em 68-69, apenas um triple-double de estreante, Art Harris, pelo Seattle Supersonics. Nesse mesmo jogo, seu companheiro Lenny Wilkins, também conseguiu um triple-double. Uma das raras ocasiões que companheiros conseguiram triple-doubles no mesmo jogo. 69-70, mais um do Royals. Norm Van Leier, pelo Cincinnati Royals, uma vez. E Karina Dujabar, uma vez pelo Milwaukee Bucks. Em 70-71, apenas uma ocorrência, John Johnson, do Cleveland Cavaliers. Em 71-72, duas ocorrências na ABA. Darnell Hillman, pelo Indiana Pacers, uma vez. E Július Irving, pelo Virginia Squire, uma vez também. 7-3-74, apenas uma ocorrência, Ed Ratliff, do Houston Rockets. Em 74-75, duas ocorrências, Bill Alton, do Portland Trailblazers. E Foots Walker, do Cleveland Cavaliers, uma vez cada. Em 75-76, Alvan Adams, do Phoenix Suns, conseguiu cinco triple-doubles como estreante. E John Shoemate, do Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, conseguiu uma vez. Em 79-80, temos Magic Johnson e Larry Bird entrando na NBA. Magic Johnson conseguiu 12 triple-doubles como estreante. É o terceiro jogador que mais conseguiu até hoje como estreante. E Larry Bird conseguiu, uma vez, um triple-double como rookie. Em 82-83, tivemos um triple-double com tocos novamente. Mark Eaton, pelo Utah Jazz. Em 83-84, apenas a primeira escolha no draft, Ralph Sampson, conseguiu um triple-double. Em 84-85, um certo jogador conseguiu três triple-doubles como estreante. Seu nome, vocês estão vendo na foto, Michael Jordan. Em 86-87, dois jogadores conseguiram. Um deles foi a primeira escolha, o Brad Dory, pelo Cleveland Cavaliers. E o outro, Chuck Persson, pelo Indiana Pacers. Em 87-88, tivemos três rookies com triple-doubles. Kevin Johnson, armador do Phoenix Suns, conseguiu três vezes. Mark Jackson, armador dos Knicks e Rookie of the Year, nessa temporada, conseguiu duas vezes. E a surpresa, o Winston Garland, do Golden State Warriors, conseguiu uma vez. Em 89-90, dois jogadores conseguiram três vezes cada. Um deles, Tim Hardaway, do Golden State Warriors. E o outro, o almirante David Robinson, finalmente estreando na NBA, após dois anos servindo a marinha, desde que foi draftado. Ele também conseguiu três vezes. Em 90-91, apenas um triple-double de estreante foi do Gary Payton, pelo Seattle Supersonics. Pula dois anos, 92-93, e apenas uma ocorrência de Tom Gugliota, pelo Washington Bullets, então. Em 93-94, os dois jogadores que foram trocados entre si conseguiram um triple-double cada um. Chris Webber, draftado pelo Orlando, conseguiu pelo Golden State Warriors. E Penny Hardaway, draftado pelo Golden State Warriors, conseguiu uma vez pelo Orlando Magic. Em 94-95, os dois co-rookies of the year conseguiram triple-doubles. Jason Kidd, pelos Mavericks, quatro vezes. E o outro, Rookie of the Year, Grant Hill, pelo Detroit Pistons, conseguiu uma vez. No ano seguinte, apenas uma ocorrência. O Rookie of the Year, Damon Stodemeyer, do Toronto Raptors, conseguiu uma vez. No ano seguinte, dois jogadores, Antoine Walker, pelo Boston Celtics, duas vezes. E Sharif Abdurrahim, pelo Vancouver Grizzlies, conseguiu uma vez também. Pula para 99-2000, três jogadores diferentes conseguiram. Lamar Odom, pelos Clippers, três vezes. Steve Francis, pelo Houston Rockets, conseguiu uma vez. E Andre Miller, pelo Cleveland Cavaliers, conseguiu uma vez também. Em 2000-2001, o único a conseguir foi a primeira escolha no draft, Kenyon Martin, pelo New Jersey Nets, uma vez. Em 2001-2002, o único a conseguir foi Jamal Tinsley, pelo Indiana Pacers, duas vezes. Em 2002-2003, Jay Williams, ele que teve uma carreira curta encerrada devido a um acidente de moto, foi o único a conseguir, uma vez. No ano seguinte, apenas uma ocorrência, também de um Rookie do Chicago Bulls, foi Kirk Heinrich, que conseguiu. Pula mais um ano, e o Rookie André Godala, do Philadelphia 76ers, foi o único a conseguir, uma vez. Pula mais um ano, e apenas um Rookie conseguiu. Chris Paul, pelo New Orleans Oklahoma City Hornets, foram dois Triple Doubles. Pula mais três anos, 2008-2009, e o único Rookie a conseguir foi Russell Westbrook, mas foi apenas um, muito pouco perto do que ele viria a conseguir depois. Aí vem 2009-2010, e batemos o recorde com quatro jogadores diferentes, estreantes com Triple Double. Stephen Curry conseguiu uma vez, pelos Warriors. Darren Collison, então pelo New Orleans Hornets, conseguiu uma vez também. Tyreek Evans, que ganhou o prêmio de Rookie of the Year, jogando pelo Sacramento Kings, conseguiu uma vez. E o desconhecido Terence Williams, o famoso T. Will, jogando pelo New Jersey Nets, também conseguiu uma ocorrência de Triple Double como Rookie. No ano seguinte, foram três jogadores. Blake Griffin, pelos Clippers, conseguiu duas vezes. John Wall, pelo Washington Wizards, ainda com esse uniforme antigo, conseguiu uma vez. E Jordan Crawford, também pelo Washington Wizards, conseguiu uma vez também. No ano seguinte, 2011-2012, apenas uma ocorrência de Campbell Walker, pelo Charlotte Bobcats, pula para 2013-14, e nesse ano tem uma curiosidade. O Michael Carter Williams, pelo Sixers Rookie of the Year, conseguiu duas vezes. E o Victor Oladipo, pelo Orlando Magic, uma vez. O curioso é que esse Triple Double do Oladipo aconteceu no mesmo jogo de um dos Triple Doubles do Michael Carter Williams. O jogo era Sixers e Magic, e essa foi a única ocorrência da história da NBA de dois Triple Doubles de estreantes no mesmo jogo. Em 2014-2015, duas ocorrências, ambas de Alfred Payton, também do Orlando Magic. Pula dois anos, 2016-17. Também apenas um jogador conseguiu, foi o Rookie of the Year, Malcolm Brogdon, uma vez pelo Milwaukee Bucks. Em 2017-18, quatro jogadores diferentes conseguiram, igualando o recorde da classe de 2009. Ben Simmons, pelo Philadelphia, se tornou o segundo Rookie da história com mais Triple Doubles, 13. Luzo Ball, pelo Los Angeles Lakers, conseguiu dois Triple Doubles como estreante. Dennis Smith Jr., pelo Dallas Mavericks, conseguiu um Triple Double. E Markel Fultz, jogando pelo Philadelphia 76ers, também conseguiu um Triple Double como estreante, o Triple Double mais jovem da história da NBA até hoje. Em 2018-19, dois jogadores conseguiram, Luka Doncic, pelo Dallas Mavericks, oito vezes. E Trae Young, pelo Atlanta Hawks, uma vez. Chegamos na temporada atual, até esse momento antes de ser retomada, apenas uma ocorrência de Jamorant, provável Rookie of the Year, pelo Memphis Grizzlies. Essa foi a lista completa. Agora vocês entendem quando eu falei que eu não ia editar tudo isso de novo, se eu não achasse os arquivos originais. Ainda bem que eu encontrei. Valeu, então, quem assistiu a mais desse vídeo no Buxa Calaca. Quem não é inscrito, se inscreve. Tem uma marca d'água aqui do lado, é só clicar em cima e se inscrever. Ou entrem no meu canal e se inscrevam. Deem like no vídeo se gostaram. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.